Olá pessoal, boa tarde. Hoje o Bob amanheceu com a patinha machucada. Não sei o que aconteceu, né? Sei que ele amanheceu pulando, tadinho. Com a patinha por alto, aí já colocamos remédio na patinha dele pra melhorar o mais rápido possível, ó, tadinho, como é que ele tá com a patinha. Aí ele bota no chão, mas ele bota com uma certa dificuldade. Aí eu vi vermelho na parte de baixo da patinha dele, aí já colocamos remédio pra poder ele melhorar, né? Se caso persistir, vamos ter que levar ele na veterinária pra poder ver o que aconteceu. Vem, Bob, vem. Porque ele dormiu bem ontem, né? Aí acordou assim. Porque ele apronta. Brinca pra lá, pra cá, acorde, pula. Aí amanheceu com a patinha. Com a patinha pro alto. Mas vamos torcer que não é nada demais, né? A gente fica logo preocupado, né? O bichinho tá sempre em movimento, brincando. Amanhece assim, tadinho. Brancando. Não fiquei preocupada com ele. Já cedo. Com a sapatinha assim, machucadinha. Vem, Bob. Olha, gente, como é que ele tá. Ô, meu Deus. Ô, mamãe. Mesmo assim, ele não para. Porque ele já tem aquele hábito, né? De ficar pra lá e pra cá. Ele até bota um pouquinho no chão, só que eu acho que dói, né? Aí ele suspende a patinha de novo. Mas ele vai ficar bem, gente. Ó. Tadinho, mamãe. Dá pena. Mas ele vai melhorar. Né, Bob? Eu vou melhorar, mamãe. Eu vou melhorar. Obrigado.